E para interpretar Chão de Areia, eu chamo Gonzaga Ablantes. Boa noite, Tequatijara. Prazer estar aqui com vocês nesta noite linda de resistência do FECAM. Seus olhos são a noite que brilha em meu olhar, rastro de luz que clareia. São estrelas brincando no céu, são estrelas brincando no céu. Quando ao luar me deito na praia, no chão de areia, o manto da lua cheia vem me envolver. E vou cantar pra ver você. Enfim, chegar ao meu viver. Seus olhos são a noite que brilha em meu olhar, rastro de luz que clareia. São estrelas brincando no céu. São estrelas brincando no céu, quando ao luar me deito na praia, no chão de areia. O manto da lua cheia vem me envolver. Quando ao luar me deito na praia, no chão de areia. O manto da lua cheia vem me envolver. E vou cantar pra ver você. E vim chegar ao meu viver. Enfim chegou Enfim chegou Obrigado